O tirão de Aparecido oferece, nesta sexta e sábado, 15 e 16 de dezembro, mais de 100 tipos de serviços essenciais aos moradores do Jardim Alto Paraíso e região. O prefeito Vilmar Mariano, a secretária de Assistência Social e Primeira-Dama Sunara Santana e secretários municipais participaram nesta manhã da abertura oficial do evento na Escola Municipal São Francisco de Assis. O balanço é positivista, fizemos muitas obras pela cidade, trabalhamos muito, mas temos que trabalhar muito mais no ano que vem para mostrar realmente que a cidade de Aparecido tem gestão de qualidade. Prefeito, em 2024 os mutirões irão continuar? Em 2024 como em 2030 terão 12 mutirões, independente de política, qualquer coisa, quem faz o mutirão não faz para a população, não é para pedir voto. Então o mutirão é para servir o povo de Aparecida. O deputado estadual Véter Martins também marcou presença no mutirão e destacou que o prefeito Vilmar Mariano tem feito uma gestão com maestria voltada para as necessidades da população. A avaliação que eu faço é de uma pesquisa que a gente abriu agora na quarta-feira, onde dá 60% de aprovação para o prefeito Vilmar Mariano, aprovação de gestão. Ou seja, o caminho é esse, é levar benefícios para a comunidade, é trabalhar para a população, é fazer uma gestão voltada para as primeiras necessidades da população. E o prefeito Vilmar tem feito isso com maestria, dando sequência e continuidade ao trabalho iniciado pelo ex-prefeito de Saldoso Maguito Vilela, pelo ex-prefeito Gustavo Medanho, que eu tive a oportunidade de ter sido o seu vice-prefeito. E agora o Vilmar faz com muita competência a sequência dessas duas gestões que elevaram o patamar de Aparecida. E o Vilmar tem feito isso com muito sucesso. O secretário-executivo Júlio Lemos destacou que os mutirões vão continuar no ano que vem, pois é um projeto de governo e não eleitoral. Segundo ele, mais de 200 mil pessoas foram atendidas neste ano diretamente. Então o balanço é, nós atendemos mais de 200 mil pessoas diretamente, indiretamente nós conseguimos atender quase que a metade da população. O mutirão não tem caráter eleitoral, ele é um projeto de governo. Então os candidatos vão e o governo permanece. Ele tem que continuar prestando esse mesmo serviço para a população. Não pode haver ruptura em função de uma eleição. O vereador Marcos Miranda, um dos mentores da implementação da política de castração animal no município, elogiou o trabalho feito pela prefeitura nessa área. Olha, esse projeto nós conhecemos a doutora Sibeli logo no início do nosso mandato. E nós enfrentamos uma verdadeira odisseia no Conselho de Veterinária. Até agradecer ao doutor Rafael, que é quem nos ajudou com os projetos. Porque para acontecer isso, está acontecendo hoje, passa pelo Conselho. É algo muito sério, Vinícius. É algo que tem que ter o aval da sociedade, dos veterinários. Então nós conseguimos, com muita luta, com muita batalha, tanto o deputado Jefferson como o deputado Quirino, são patronos do nosso projeto. E eles nos ajudaram com o instituto. Que para ter a castração tem que ter o instituto a ONG, que é a Almóvel, este ônibus. E terão até vários outros ônibus. Nós temos outros políticos que estão buscando. Você tem uma ideia? O nosso senador Wilder, ele se encontra interessado no projeto, está procurando saber e vai ajudar o Estado de Goiás inteiro com esse castramóvel. Valéria Peterson, secretária do Meio Ambiente e Sustentabilidade, ressaltou a importância da política de castração de animais que está sendo implementada na cidade por meio dos mutirões. Essa é a última novidade do mutirão. O prefeito Vilmar Mariana autorizou que nós pudéssemos usar as compensações, as mudas em favor dos pequenos animais. Então são mudas que os distribuem a cada mutirão. E nós completamos agora 400 animais castrados, o que representa 14 mil sendo retirados das ruas. Então essa é uma ação importante que prova que quando a gestão deseja, quando quer possível fazer. Moradores da região falaram sobre a praticidade que encontraram ao ter os serviços da prefeitura próximas às suas residências. Bem pautante, né? Porque é um pouco difícil a gente ter um pouco de acesso, principalmente a questão de RG. A gente aproveita o mutirão que é melhor, mais fácil. E vigilar na prefeitura, a prefeitura vem até você. É isso aí. De 0 a 10, que nota você daria para esse serviço? 10. Atendimento muito bom. Bem rápido também. Acho ótimo, né? Porque tem muitos serviços que às vezes as pessoas precisam, não tem condições de ir em busca, né? Então já vindo aqui para o setor facilita a muita população. Qual serviço você veio buscar aqui hoje? Hoje eu vim mesmo só com serviço de odontologia mesmo. De 0 a 10, qual que é a nota que você dá para essas ações aqui? Dou 10. Eu acho muito importante porque as pessoas que não têm acesso a estar indo até lá, às vezes eles estão vindo em vários bairros, várias regiões, onde eles têm a castração de animais, onde tem atendimento odontológico, você consegue emitir a URG, consegue vários serviços que às vezes você tem uma dificuldade para ir no dia a dia. E é mais o estado e a prefeitura próximo ao cidadão. Eu estou vendo que você está vendendo skin aqui. Skin é bom? É uma delícia. Para quem está nos assistindo e quiser comprar, como é que faz para te encontrar? Meu telefone é 62-993-757-383. Convidar você que está em casa, vem para cá amanhã, vai ser um dia especial. Domingo será o meu aniversário aqui, ali em frente à casa do Macedo, ali na Avenida Central. Vai ter um almoço para quem quiser vir, fazer um almoço para o povo do Alto Paraíso todo. E o governador vai estar presente, vai estar conosco aqui, e inaugurar uma praça maravilhosa ali também na Paróquia de Santo Antônio. Então, convido você para participar conosco.